Faga é beleza? Tudo bem com vocês? Hoje vai começar uma nova ressalgação desse canal do YouTube Sinceramente, eu vou fazer vários vídeos desse canal do YouTube que eu criei E eu despachei a verdade E eu vou começar a fazer vídeo de novo desse canal do YouTube Eu jogo pra vocês, esse aqui é o meu escritório E mano, agora eu vou fazer muito vídeo top Agora eu vou renovar o nosso cenário Mas eu preciso ir pra nova casa, então Aí, gente, eu vou fazer um escritório, então Aí eu vou fazer várias coisas legais Eu vou falar pra vocês as ideias que eu tenho do próximo vídeo Valeu, deixa eu ver, só vem falar isso Deixa o like, se inscreve no canal, que isso ajuda muito Valeu, deixa eu ver E aí Deixa eu ver